Hello, guys! Tudo bem com vocês? Eu sou a Gil Barcelos, do Desaniversários, e hoje eu tô aqui pra te dar dicas de livros pra você lerem um dia. Isso mesmo, se você quer aí aumentar o seu número de livros lidos ou quer sair de uma ressaca literária, fica ligado porque vem dica boa por aí. Hoje eu separei 5 dicas pra vocês e são de gêneros, assim, bem variados. O primeiro que eu vou indicar pra vocês é uma curva no tempo. Já falamos sobre esse livro por aqui várias vezes, mas olha, posso te dizer que é um livro que você com certeza vai terminar em um dia. Porque você não consegue largar, entendeu? Você começa e não consegue. Tem que terminar no mesmo dia. Esse livro conta a história da Rachel. A Rachel, ela tá no último dia da escola. Eles tão ali no terceiro ano e eles resolvem sair, a galerinha da turma resolve sair pra comemorar. Então eles vão numa lanchonete e eles tão lá comemorando, super felizes, até que um carro desgovernado está indo em direção à lanchonete. E o Jimmy, que é o melhor amigo da Rachel, ele vê esse carro vindo e ele vê que esse carro vai acertar a Rachel. Então ele se joga na frente para proteger a Rachel. 5 anos depois, a Rachel está morando sozinha num apartamento em Londres. O melhor amigo dela, o Jimmy, faleceu e ela tá, assim, numa depressão muito forte. Porém, ao mesmo tempo, no livro, 5 anos se passaram e ela está casada com um dos caras mais populares da escola. Continua sendo amiga do Jimmy porque ele está vivo. E a história, então, intercala entre esses dois momentos. E você fica pensando o que é verdade e o que não é. O que é que tá acontecendo aqui? Jimmy morreu? Não morreu? Rachel está bem? Super bem? Ou em depressão? Não vou falar mais nada para vocês. Apenas leiam esse livro e preparem, assim, o lencinho para o final, tá? Porque é um final inesperado. Eu jamais imaginei que aconteceria isso que aconteceu no final. Foi um baita plot twist e foi o plot twist que me quebrou ao meio. Sério, não esperava. Incrível, incrível. A próxima dica de livro é um livro infantil, infanto-juvenil. Diário de um banana. Esse livro aqui você lê em menos de uma hora, se você quiser. Eu tô indicando esse livro para vocês porque eu gosto muito, assim. Eu me vejo muito nas histórias do Greg. Eu vejo a minha infância e a Ju criança. Eu vejo muito no Greg e nos pensamentos dele. Eu me divirto demais com essa história. Além de ser linda, ó, capinha dura por dentro. Ela é muito bonita. É como se fosse realmente um diário escrito por ele. E, assim, se você tá procurando um livro para sair da ressaca literária, eu super te recomendo o Diário de um Banana. Porque você vai ler super rapidinho. Ele vai te instigar a ler outras coisas. Eu te garanto. Investe nessa série que ela é sensacional. Agora eu vou falar para vocês de um livro que eu não tenho físico. Sofrendo porque eu sei que o livro é lindo. Tenho uma lindíssima diagramação. Mas eu não tenho. Eu li em e-book. Comprei o e-book numa promoção. Inclusive, vou deixar todos os links dos livros que eu mostrar aqui na descrição do vídeo. Comprando por esse link, vocês me ajudam com uma pequena comissão. E não vão pagar nada mais por isso. Então, sempre que lembrar de comprar um livrinho na Amazon, compra aqui no link do YouTube. Mas vamos lá falar sobre a história, então. Os 10 Dates Surpresa contam a história da Sophie. A Sophie, se eu não me engano, está terminando a escola também. E ela acha que vai passar as férias da vida dela. Está chegando o Natal. E os pais da Sophie estão indo visitar a irmã dela, que está grávida. Então, a Sophie diz que não quer ir. Que quer ficar ali na casa com os avós. Só que assim, antes de ir para a casa dos avós, ela vai sair com o namorado dela. Então, antes de ir para a casa dos avós, ela vai para uma festinha que está toda a galera da turma, está o namorado. Sophie está mal intencionada, ou bem intencionada, depende do ponto de vista. Só que ela chega nessa festa, e ela ouve o namorado dizendo que não tem mais interesse em ficar com ela. Enfim, ela fica extremamente chateada. Eles terminam e ela vai passar o Natal na casa com os avós. Só que essa casa com os avós tem tipo 30 mil primos e tios e parentes, e todos eles passam o Natal lá. E a Sophie chega lá muito triste, chorando. E o que a família resolve fazer, né? É um negócio assim, realmente surreal. A família da Sophie resolve. Cada um vai ter a oportunidade de arranjar um date surpresa para a Sophie. Então, serão 10 dates com meninos diferentes. Se você está me assistindo e não sabe o que é date, date é um encontrinho. Então, eles vão marcar encontrinhos com meninos diferentes para a Sophie. Esse é um livro que você vai terminar super rapidinho, porque tem uma diagramação legal, sabe? Tem balõezinhos de WhatsApp. Então, a leitura flui muito rápido. A história é muito gostosinha. Você se diverte. E são dates rapidinhos. Então, você vai ali criando, sabe, a sua... Como é que fala? O seu ranking de quem você gostou mais, quem você gostou menos. Gente, leiam. É muito fofinho. Agora, eu vou falar para vocês de mais um livro que eu não tenho físico. Eu li no Kindle. Também vou deixar a capinha aqui do lado. E esse livro, ele é um livro mais intenso. É um livro mais pesado. Eu vou falar para vocês de O Ar Que Ele Respira. Esse livro faz parte de uma série. Só que, assim, essas séries são livros completamente independentes. Sabe? Eu acho que são livros só no mesmo estilo. O Ar Que Ele Respira conta a história do Tristan e da Elizabeth. O Tristan sofreu uma perda muito grande na família dele, assim como a Elizabeth. E o Tristan, diferente da Elizabeth, ele se fechou para o mundo. O Tristan, ele ficou mal-humorado. Ele ficou amargurado. E, tipo, ele não está nem aí, entendeu? Porque o que aconteceu com ele fez com que ele perdesse toda a vontade de viver. A Elizabeth também se fechou para o mundo, mas não da mesma maneira. Ela conseguiu lidar um pouco melhor. E o caminho dos dois acaba se cruzando de uma maneira super inesperada. E eles juntos vão tentar aí colar os caquinhos, né? Porque eles estão completamente quebrados. É uma história muito intensa. Tem bastante sapequice. É um romance legal pra caramba. E tem um plot twist no final que, cara, não passou nem pela minha cabeça que aquilo poderia ter acontecido. Leiam. É muito bom. Eu li em três dias, mas, assim, porque eu quis ler em três dias. Mas, com certeza, dá pra ler em um só. Porque é uma escrita que você não consegue parar. Muito bom mesmo. Agora, né, que falamos de um livro pesado, vou indicar mais um livro infantil pra vocês. Coraline. Quem me acompanha nos stories já cansou de me ver falando sobre Coraline, mas eu não consigo parar, gente. É incrível esse livro. Eu tô completamente apaixonada. Coraline, se você ainda não sabe a história, vou te dar uma breve sinopse. Conta a história dessa menininha aqui, a Coraline. Ela deveria se chamar Caroline. Mas o autor, o Neil Gaiman, quando foi escrever, acabou ditando Coraline. E ele curtiu, então deixou aí o nome dela de Coraline. Ela está se mudando com os pais pra uma casa nova. Só que dentro dessa casa, ela descobre um novo mundo. Um mundo meio dark, sabe? E ela acaba entrando nesse mundo. Só que pra sair, ela precisa resolver algumas coisas ali dentro. Eu não vou contar o que é, porque eu não vou dar spoiler. É um livro lindo, lindo, lindo. A Coraline, assim, ó, virou meu amorzinho. Eu já tô louca pra comprar um Funko da Coraline. Talvez eu já tenha comprado quando esse vídeo for ao ar. Mistérios. Mas, olha, super recomendo pra vocês. Capinha dura. Corte colorido. E por dentro... Olha isso, gente. Olha isso. Por dentro é espetacular. Cada capítulo se inicia assim. Então, vem o número do capítulo. Depois vem uma frase. Olha que incrível. Depois uma ilustração, uma página roxa. E aí, as páginas normais. A única coisa que eu não curti muito nesse livro foi realmente o material que foi feito. O papel. Ele é um papel tipo de jornal, assim. Eu não gostei. Porém, né, gente. Eu sei que pra manter o preço dessa edição, ela tem um preço bem legal, assim. Bem acessível. E por ser uma edição, né, relativamente cara, né. Aparentemente, ela deveria ser cara. Então, acredito que eles reduziram aí um pouco da qualidade do papel pra conseguir deixar a edição num preço bom. Então, essa seria a minha única ressalva, assim. Não curti muita qualidade do papel. No entanto, gente, pelo preço, meu Deus do céu. Maravilhosa. Leia o Coraline. E agora, vou finalizar com um dos meus livros favoritos da estante. Ai, guys. Esse livro, ele não tem mais em edição física. Inclusive, o meu eu comprei no Sebo, porque não tem mais pra vender. Só que tem em e-book. O preço é muito bom. Pra vocês terem uma ideia, eu gostei tanto que eu tenho em edição física e eu tenho em e-book. Estou falando de quê? Na ilha, guys. Na ilha. Esse livro conta a história da Ana. A Ana, ela é uma professora de inglês, se eu não me engano. Isso mesmo. Ela tem 30 anos, ela é uma professora de inglês. E ela é contratada para dar aula para o TJ. TJ, ele é um adolescente que está com câncer em remissão. Então, ele passou um tempo afastado da escola. Ele está indo lá para a Indonésia. Não, para as Maldivas com a família dele. E como ele perdeu um tempo na escola, eles contrataram, então, a Ana. Para a Ana ajudar o TJ nessas férias. Para quando ele voltar para a escola, ele não ter perdido tanta coisa. Porém, os pais do TJ vão antes. O TJ, ele fica para participar de uma festa com a escola. E a Ana, então, vai viajar com o TJ. Eles vão de avião. Porém, gente, acontece um probleminha no avião deles. Eles caem numa ilha deserta. Completamente deserta. Eu vejo muitos spoilers falando sobre o que vai acontecer. Eu vejo muita gente dizendo quanto tempo eles vão ficar na ilha. O que vai acontecer. Se realmente ficam, se não ficam. Gente, eu não vou falar isso para vocês porque eu li sem saber nada. E foi incrível. O que eu posso dizer para vocês é, o avião cai na ilha. Dente, agora vocês se virem com essa informação. Ah, e tem mais uma coisa. O final é surpreendente. O livro inteiro é surpreendente. Mas chega no final, acontece um negócio que, cara, foi um evento que aconteceu aqui na vida real. E aí aconteceu no livro e eu fiquei tipo, meu Deus, eu não estava esperando. Na verdade, são dois eventos. Dois eventos bem importantes que aconteceram aqui no nosso mundo. que a autora trouxe para o livro. E eu fiquei tipo, cara, eu não acredito que isso aconteceu com eles. Sério, leiam na ilha. É sensacional. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado das diquinhas aí de livros para lerem um dia. Se vocês gostaram, clica no gostei. É muito importante quando vocês clicam no gostei. Porque aí o YouTube entrega o meu vídeo para mais pessoas. Comenta aqui embaixo também. É muito importante para mim. E se você ainda não é inscrito no canal, seja bem-vindo. Já aproveita, te inscreve, ativa ali o sininho para não perder nenhuma notificação. E mais uma vez, lembrando então, eu vou deixar todos os links desses livros aqui embaixo na descrição. Comprando por esse link, vocês me ajudam com uma pequena comissão. Não pagam nada mais por isso. Um super beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!